Hello pessoas! Eu sou a Thaís, do Amiga da Leitora, e hoje é dia de unboxing aqui no canal. Chegaram aqui os meus pacotinhos da Black Friday, eu fiz algumas comprinhas na Amazon de livro, além de outras coisinhas mais que precisava pro Matheus, né gente? Também tem um livro aqui de amigo secreto, que eu vou abrir nesse vídeo com vocês. Provavelmente esse até o primeiro que eu vou abrir, porque é o que eu tô mais ansiosa, né? Afinal de contas eu sei o que eu comprei nos outros pacotinhos. Eu acredito que esse aqui é o pacote do amigo secreto, porque é muito grande, eu não comprei um livro muito grande assim. E a nota fiscal, eu vi o nome de uma pessoa, que eu acho que é a pessoa que me tirou, né gente? Eu não olhei qual é o livro que está na nota fiscal, só olhei mesmo o cabeçalho da nota fiscal, então eu nem sei o que tem aqui. Mas a pessoa comprou da minha lista de desejado da Amazon, que tá aqui também no box de descrição, Então se você também me deseja presentear aí com o livro, pode acessar a minha lista e comprando por lá, a Amazon envia direto pro meu endereço, já que agora eu tô sem caixa postal. Mas enfim, vamos abrir esse pacotão. Eu acho que é uma HQ da Dark Side, porque eu não me lembro de livro grande assim. Só se for a Harry Potter ilustrado, mas não. Então, acho que o pacote tá muito fino e tava em falta também. Não sei, gente, não sei o que tem aqui. Mas, sendo da minha lista de desejado, né gente? Tá valendo qualquer coisa. Ah, não! É dois livros! É isso, meu povo! Aqui, ó, tem dois livros aqui. Tem cartinhas. Ah lá! Meu Deus, eu quase comprei esse livro. Meu Deus, vou surtar. Tô surtando já. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Gente, um amor desastroso. Olha, eu não tenho dúvidas de que qualquer livro da Britney é um livro bom. Eu amo os livros da Britney. Só que esse daqui, o Manu, o marido da Pá, do Livros e Fuxico, ele fez um vlog, gente, ele é pá, sobre essa leitura. E eu me diverti tanto, tanto, tanto assistindo esse vlog. E eu fiquei tipo assim, eu preciso de um amor desastroso pra ontem. Só que assim, tava sempre muito caro. E na Black Friday ele abaixou um pouco. Meu Deus do céu, meu lindo, maravilhoso. Tem que tirar da lista de Amigos Secretos da família esses livros que eu ganhei, que eu comprei. Ai, gente, é Britney, né? Britney, assim, tem um lugarzinho especial no meu coração. Muito obrigada, Amigos Secretos. Daqui a pouco eu revelo quem que me tirou. Outro livro que a pessoa me enviou é Amor Gelato. Gente, esse livro, eu vivo, assim, com vontade de ler, né? E eu sou a louca do romance, né, gente? Então eu vivo com vontade de ler. Já pensei em solicitar pra editora, que é parceira aqui do canal. Mas acaba que eu falo, não, na correria, né, gente? Uma outra hora eu leio, uma outra hora eu compro. E ele tava lá na minha listinha. Olha que lindinho, já é a primeira folha. Eu tenho certeza que eu vou amar, porque tá todo mundo falando muito bem desse livro. Enfim, deixa eu abrir aqui a cartinha da minha amiga secreta. Bora lá. Querida amiga secreta, espero que você goste dos seus presentes. De Nath, do arroba Biblioteca da Nath. Quando eu vi Natália na nota fiscal, eu tive quase certeza que era da Biblioteca da Nath. Eu falei assim, eu acho que não tem outra Natália no grupo, então... Ah, gente, e eu acho que eu não falei. Esse amigo secreto, ele foi feito entre os parceiros da editora Faro. Nem todos os parceiros participaram, mas tinha muita gente legal lá. Aí na outra cartinha tá escrito... Aproveito para desejar boas festas e um feliz ano novo antecipado para você. De Nath, do arroba Biblioteca da Nath. Muito obrigada, Nath, sua linda! Eu adoro acompanhar o seu Instagram. É um Instagram lindo. Eu vou deixar aqui pra vocês, aqui do lado, tá aparecendo. Quem ainda não segue, vai lá e segue o Biblioteca da Nath. E agora vamos continuar abrindo os pacotinhos, né? Que são as minhas compras de livros da Black Friday na Amazon. Eu também, quando vou fazer minhas compras, sempre tento ajudar algum amigo, né? Algum canal, algum influenciador digital. Que deixa o link da Amazon lá pra gente comprar, né, gente? Acho que vale a pena, já que eu posso fazer isso. Por que que eu vou entrar direto pelo site se eu posso ajudar alguém, né? Então fica aí a dica também. Em vez de você entrar direto pelo site, clica no nosso link, no meu ou de algum outro influenciador que você já vai estar ajudando bastante. E a minha primeira compra da Black Friday é Daisy Johnny The Six. E, gente, esse livro aqui vai virar filme, por isso que eu estava ansiosíssima pra ler. Mas ele também é um livro que tá sempre um pouquinho caro. E eu comprei ele por R$20, se eu não me engano, ou R$21. Como eu assino o Prime, não teve frete pra minha casa. Já estou ansiosíssima, porque eu estou lendo um livro da Taylor Jenks Reed, né? Que é o Para Sempre Interrompido. E a escrita tá me agradando muito. Então eu estou bem ansiosa pra começar essa leitura também. Agora nessa caixinha aqui, tem um outro livro, assim, que é coisa de colecionador, sabe, gente? Porque eu mesmo já li o livro. Então não é um livro que eu vou ler, né, agora. É um livro que eu já li, mas que eu estou colecionando essas edições. Apesar de eu não ter lido a série inteira. E essa edição é uma edição que ela tá sempre em cara, principalmente os lançamentos. Depois que ela já tem um bom tempo lançado, ela começa a baixar. E aí ela baixou, esse é o segundo livro da série. Eu acho que já tá no quarto ou no quinto sendo lançado nessa edição de luxo. Que é O Visconde Que Me Amava, da Julia Quinn. Que faz parte da série Os Bridgertons. Esse é o segundo livro da série. E provavelmente o meu favorito. Porque eu só li até o segundo mesmo, né? Eu não dei sequência ainda na série. Estou pensando em ler via e-book e colecionar essas edições. Porque assim, é uma edição, gente, que leitor do meu estilo, que tem já problema de visão, não gosta muito de ler. Mas é uma edição lindíssima, maravilhosa. É uma coisa assim de colecionador mesmo. Então realmente, estou comprando, estou adquirindo só por colecionar. Mas ler mesmo eles, eu acho muito difícil. Porque é muito pequenininho, sabe? E o mais legal, assim, dessa edição, é que ela remete um pouco os livros dessa época, né? Que eram lançados nessa época. Pequenininhos, assim, capa dura, né? Com folhas douradas, enfim. Eu acho muito legal essa edição que a Arqueiro tá lançando. E quero colecionar todos. E é isso aí, gente! Já saíram, então, quatro livros da minha lista de desejado. Eu tenho que avisar o grupo da Vinho Secreto da Família. Se não vai chegar o Natal, eu vou receber livros que eu já tenho. E eu tô muito feliz, muito feliz mesmo com esses livros adquiridos agora na Black Friday. Se você gosta de ver, né, a euforia de um leitor recebendo livros, já se inscreve aqui no canal, porque direto eu abro minhas caixinhas com vocês. Seja recebidos de parceria, seja compras, enfim. Se inscreve aqui no canal, ative as notificações também, porque outros conteúdos também vão saindo aqui durante a semana. E assim você não perde nadinha. Se você me acompanhou até aqui, por favor, deixe um like. Isso não vai custar nada pra você. É totalmente de graça. E vai me ajudar muito saber se realmente o pessoal está gostando do conteúdo ou não. Compartilha com seus amigos nas redes sociais. Fala pra eles virem aqui conhecer o canal Amiga da Leitora. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!